Muito boa noite, bem-vindos ao Música de Invenção e Pesquisa, um programa da Mise ao Música Portugal e do Centro de Investigação e Informação da Música Portuguesa. Este é um programa do ciclo Na Primeira Pessoa, onde entrevistamos compositoras e compositores ativos em Portugal para conhecer o seu universo criativo, o seu percurso, a sua obra, com tempo para conversar, mas também para escutar peças dos compositores entrevistados. E neste programa estamos com Paulo Bastos. Muito boa noite, Paulo. Obrigado, boa noite. Um compositor que, enfim, nascido em 1967. Os nossos ouvintes podem fazer as contas para saber a idade. E eu gostava de começar por te perguntar como é que foi o início do teu percurso como compositor, ou seja, quando é que decidiste, de facto, que a composição era aquilo que querias fazer, como uma das atividades principais? Ok. Nos anos 80, portanto. Nos anos 80. A final dos anos 80, penso eu. O meu percurso, portanto, na música, antes de falar concretamente de uma decisão de vir a ser compositor, foi sempre, até muito tarde, pode-se dizer, um percurso de autodidata. Era e sou um grande apreciador de música. Comprava muita música, comprava muitos CDs, enfim, era um grande investidor em música. Quando comecei a estudar realmente música, seriamente, comecei a estudar piano, tínhamos instrumentos, estudei na Escola de Música do Porto, uma escola com muita qualidade no Porto, que já não existe, uma escola privada. E esse percurso foi sendo feito com alguma velocidade, com algum desempenho rápido, pode-se dizer. Mas passado alguns anos, o piano já não satisfazia, enfim, as minhas necessidades. Eu passava muitas horas a estudar piano, mas muitas horas também a improvisar e a sair daquilo que era o programa do piano. Portanto, eu comecei gradualmente sempre a ter vontade de compor, praticamente desde que comecei a estudar piano. Eu tinha vontade de improvisar. Improvisações com o instrumento. Com o instrumento, com o piano. E acabei por começar a escrever essas ideias, etc. Havia sempre ali uma tentativa de sair do repertório que eu tinha que estudar. E essas primeiras escritas, entretanto, estavas a aprender outros aspectos da música, não? Sim, também estava a aprender outros aspectos da música. E eu lembro-me, tenho algumas recordações muito interessantes, e algumas recordações da minha professora de piano, por exemplo, a Dona Hélia Suveral, me interromper quando eu estava a estudar numa sala, perguntar-me, o que é que tu estás aí a tocar? Isso não é Bartók, mas parece. Isso não é Debussy, mas parece. Ou seja, eu estava a improvisar algures no estilo de Bartók ou Debussy ou deste ou daquele, porque era essa a minha vontade, era estar sempre a criar algo que tivesse referências um pouco mais modernas. Atenção que esta professora foi, eu costumo dizer que a Dona Hélia Suveral foi a grande responsável para hoje ser compositor. Porquê? Porque eu acho que o facto de ela ser uma professora que investia permanentemente nos alunos, a pô-los a tocar peças... Portanto, eu tocar, os alunos tocavam peças do século XX, não era uma opção, era um item normal, como era normal tocar música portuguesa também. E a música portuguesa podia ser eventualmente do século XIX, mas geralmente era música portuguesa, enfim, é música portuguesa dali daquele início do século, da primeira metade do século XX. Portanto, eu tocava sempre música portuguesa, tocava Bartók, tocava Prokofiev, Polanque, eu sempre toquei música que estava mais próxima do meu tempo. Porque esta professora era assim, pensava assim, e isso enraizou-se logo desde muito cedo em mim. E por isso é que eu digo muitas vezes que a Hélia realmente foi, de uma forma indireta, acabou por ser uma das grandes responsáveis pelo meu estudo, minha área e minha dedicação à composição mais tarde. Portanto, essas improvisações começaram a ser escritas, é isso? Algumas delas, muitas começaram a ser escritas, e claro, eram só os boços e coisas sem interesse nenhum, mas que, no entanto, revelavam já alguma vontade de escrever. Eu lembro-me particularmente das primeiras coisas que escrevi, de lhe chamar invenções sem compasso, mas era porque eu não tinha muito bem consciência do compasso que estava a escrever. Eu ainda nem sequer tinha, digamos, um acompanhamento académico suficiente para conseguir escrever o que já imaginava. Eu não sabia muito bem como fazer a coisa, então havia umas barras de compasso, mas que estruturalmente não representavam uma estrutura métrica vulgar, um 3x4, não era o caso. E depois, a certa altura, decidiste realmente ir estudar composição para a Escola Superior de Música. Para a Escola Superior de Música, sim. E Artes de Espetáculo do Porto. Do Porto. Na altura que eu entrei nesse, chamava-se a Escola Superior de Música do Porto. Depois é que passou a chamar-se Artes de Espetáculo quando entrou o curso de teatro. E como é que foi esse período? Ou seja, foste... Foi uma descoberta de um mundo novo, não é? Porque as minhas referências musicais até entrar na Escola Superior de Música do Porto eram... Algumas dessas que referiste? Algumas das que referi, todas elas, de uma maneira geral. Eu ouvia muito Stravinsky, eu ouvia DBC, eu ouvia todos esses compositores. Também já ouvia alguns compositores posteriores, eu ouvia John Cage. Mas não, mesmo assim, quer dizer, faltava-me ali todo o background que depois vinha a adquirir ao conhecer compositores de outras escolas, francesa, americana, etc. Ao conhecer outro tipo de compositores, outro tipo de obras. E esse lado da escrita, de repente, tornou-se mais clara? Como é que... Começou a tornar-se muito clara. Como é que podias escrever a tua música? Sim, numa fase inicial foi uma fase de grande confiança, curiosamente, a primeira fase. Depois, pode ser por fases diferentes, mas na primeira fase, nas primeiras fases iniciais, estava a encontrar um caminho que se aproximava a alguma música americana de uns anos antes. Chegaram a fazer algumas comparações, que havia na minha música Morton Feldman. E eu achava aquilo curioso, porque depois, quando me falaram a primeira vez de Morton Feldman, após a minha música, eu tive que confessar que não conhecia, na altura, Morton Feldman. Aliás, Morton Feldman era muito pouco conhecido no início dos anos 90, em Portugal. Não havia discos de Morton Feldman. Hoje em dia é um compositor... Enfim, há tantas gravações, tantos CDs, e eu ainda tenho as gravações em CD das primeiras interpretações de algumas obras de Feldman. Nos anos 90, o Feldman não estava, enfim, com a popularidade, ou com o nome que têm hoje. Ainda estávamos muito na... Em termos de música americana, da vanguarda, estávamos muito ainda na mira do John Cage, apenas, o John Cage, a grande figura, e não se falava de Feldman. E nessa altura, realmente, foi um ponto de partida, e a escrita começou por ir por aí. Mas depois, a determinada altura, deu um salto para o oposto, para o lado oposto. Em que sentido oposto? Oposto na medida em que a minha escrita, inicialmente, estava a ser uma escrita muito estática, uma escrita sem desenvolvimento, uma escrita muito planante, enfim, como há a música de Feldman, em que as perturbações são quase inexistentes, e de um momento para o outro, eu comecei a fazer as experiências no lado contrário, ou seja, no lado miniaturista, nas miniaturas, naquilo em que tudo é muito rápido, é efêmero, portanto, passei, posso dizer, quase para o lado oposto. Isto durante o percurso escolar, se é que estamos a falar ainda do percurso escolar. Sim, mas já é aqui nesta fronteira, porque depois começas a compor abundantemente também, ou seja, tens obras para instrumentos solistas, para grupos de câmara, mas também obras para eletrónica e obras para orquestra. Tu fizeste a proposta de ouvirmos uma peça tua, que é para uma orquestra de guitarras e bandolins, e bandolins, se calhar podíamos começar por ouvir essa. Pode ser, pode. Não sei se podes explicar um bocadinho o que é este título, que parece ter uma certa ironia, A Reckon for the Music Teacher. A Reckon for the Music Teacher. É precisamente relacionado com o que acabei de falar há bocado, quando falei há bocado da Dona Elia, essa música, essa obra, de certa forma, é inspirada na figura da Dona Elia Sobral, uma grande referência para mim, no sentido em que, não de uma forma direta, à música, não tem nada a ver, no sentido em que a Dona Elia Sobral, como modelo de professora mestre, professora antiga dos anos 80, 90, de música, poderia eventualmente até não ser tão avançada para a sua época, mas era muito avançada para aquela época. E, de certa forma, com a Dona Elia e com o modelo tipificado, digamos, de uma professora como esta que tive, desaparece para mim, na minha vida, o modelo do professor de música. Daí esta ironia, Reckon para o professor de música, é como se ela tivesse sido a última professora de música para mim, isto é claro, obviamente, tudo muito simbólico, mas é muito importante, de alguma forma, ter a ver com isso. E essa obra foi feita, é interessante o facto desta obra ter sido feita por uma encomenda da Orquestra de Guitarras e Bandolins, e se ter sido feita muito rapidamente, eu fiz essa obra em pouco mais de dois dias, e eu diria que foram três dias para acabar a obra. Há momentos assim, há obras que se fazem não sei como, que as coisas acontecem, e outras que demoram meses e meses a fazer. Essa obra foi feita muito rapidamente e foi depois realmente gravada no disco, o primeiro disco deles, primeiro e único, para já. Uma edição da Play-Ade de 2015. Play-Ade é o título, é do álbum. Ah, é o título do álbum mesmo. Porque também há uma editora, mas não tem nada. Também há, também há, é verdade. Então, vamos ouvir a Requiem for the Music Teacher, pela Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, uma composição de Paulo Bastos. Escutámos a Requiem for the Music Teacher, de Paulo Bastos, pela Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, do CD Play-Ade de 2015. Paulo Bastos, com quem estamos à conversa, na primeira pessoa, para conhecer o seu percurso de compositor, estávamos a falar ali dos, enfim, dos teus estudos na atual Esmai e nas tuas primeiras composições, nos anos 90, começaste também a compor música eletrónica, eletroacústica. Sim. E isso também foi um caminho que mantiveste. Não com muita regularidade. Não com muita regularidade, mas voltaste a compor coisas mais tarde. Como é que foi esta descoberta da eletroacústica? Sim, nos primeiros anos... Enfim, da música fixa, sob suporte, não é? Sob suporte, essencialmente. E agora tinha uma outra obra com música mista e... O início da música eletrónica, para mim, começa com a disciplina de eletroacústica, na altura, portanto, lecionada pelo professor Álvaro Salazar. Este compositor era essencialmente um homem da história da música eletroacústica, portanto, eu inicialmente tive conhecimento da história do ponto de vista mais teórico, etc. E depois, na prática, comecei eu próprio, nos anos 90, comprei o meu primeiro sintetizador, comecei eu próprio a investir, a comprar, enfim, microfones, a comprar materiais, e a fazer eu próprio as minhas primeiras obras. Algumas obras de síntese, muitas com síntese e áudio, manipulações de áudio, de coisas que pré-gravava, etc. Que é o caso de uma das músicas que vamos ouvir hoje. Esta fase é uma fase experimental, que eu costumo dizer que é uma espécie de música concreta, concreta de outros tempos, não é? Não é música concreta dos anos 50, como é óbvio, mas ainda hoje acredito na manipulação que a música eletroacústica, que a música sob suporte, eletrónica sob suporte, é muito importante as referências, são muito importantes as referências concretas, quando a música não tem nada de concreto e é tudo puramente sintético, acaba por não ser o campo que mais me atrai. Gosto particularmente da utilização da voz, por exemplo, na música eletroacústica, etc. E acabo por recuperar isso. Mais tarde, eu até ao ano 2000 fiz algumas peças de eletrónica, depois, mais tarde, já recentemente, voltei a fazer, e aqui também, ainda pode-se dizer, com a herança do meu próprio passado, ou seja, voltando a gravar, voltando a gravar instrumentos, voltando a gravar vozes, voltando a manipular, e fazendo as coisas, enfim, com uma roupagem um bocado diferente, tenho mais experiência, mas voltei realmente a mexer novamente na música eletroacústica. Gosto particularmente da ideia da música eletroacústica sob suporte fixo, tenho, inclusive, passo muito esse testemunho aos meus alunos, eles todos vão compondo música eletroacústica durante o seu percurso escolar no curso de composição em Braga, portanto, acaba por haver uma... Eu estou sempre ligado à música eletroacústica, não me considero propriamente um compositor que trabalha de forma contínua em música eletroacústica, isso é um facto que não faço, de vez em quando paro, costumo dizer que me faz bem quando volto à música eletroacústica, faz-me bem, é outra forma de compor, faz-te respirar um bocadinho para ver de outra forma a composição. Faz-me pensar o som de uma forma muito mais elástica, muito mais plástica, pode-se dizer tudo o que... Nós na eletrónica, eu penso que na eletrónica a pessoa pode imaginar o que quiser e com um grupo de música de câmera não pode imaginar tudo o que quer, nem tudo é possível. E na música eletrónica o limite está em nós, penso eu, isso é acima de tudo. E essa questão da elasticidade dos corpos sonoros, do material, da forma como pegamos num elemento e o transformamos ao longo do tempo e do espaço, a própria... o próprio espaço para qual essa música é feita, as panorâmicas, todas e tudo isso são necessidades bastante diferentes de quando se está a escrever para dois instrumentos, para um grupo de música de câmera, para quatro, para oito, é diferente. Mas também para ti tem a função de um alargado de possibilidades também para as outras composições que não sejam eletroacústicas. Sim, também. Também, porque embora não tenha muito esse tipo de experiências que é de... Migração de ideias. De migração de uma coisa para outra. Há compositores que o fazem, é verdade, eu penso que não o faço de uma forma muito consciente. Penso que quando estou a fazer música eletrónica estou mesmo num patamar de criatividade que me deixa muito mais solto, de certa forma. Até com menos preconceitos do que é que seja. Propuseste que ouvíssemos uma peça eletroacústica tua dos anos 90, portanto, dessas mais antigas. Das mais antigas. que se chama Numbers. Numbers. E onde já também há a presença da voz. Sim. E podias um bocadinho... Falar um bocadinho sobre essa peça. Essa peça, curiosamente, foi das primeiras peças que apareceu que alguém publicou. Alguém não. Foi aquele site sobre música portuguesa que agora não estou a lembrar o Renascimento da música portuguesa. Não me estou agora a lembrar do nome. Movimento MPMP? Não, não. Renascimento da Música Portuguesa, um site que tem vídeos de YouTube, que foram os primeiros a publicar essa música, concretamente, esse Numbers. Essa música é uma... Como é que eu ia dizer? É uma espécie de brinca... É uma espécie de miniatura. É uma... É uma clara miniatura eletrónica. E é feita com uma... Uma espécie... Não chega a dois minutos. Não chega a dois minutos. É uma contagem decrescente em várias línguas. Uma contagem decrescente que não é rigorosa. Mais ou menos de 10 a 1. Mas não é rigorosa. Sei que havia ali umas alternativas de... Há algumas nuances. Não sei quais são. Já foram feitas... Já foi feita há muito tempo. Mas posso dizer que até a forma como isso foi feito foi muito curiosa. Porque na altura eu fui buscar aquela contagem decrescente, aqueles números ditos por aquelas pessoas. eu fui buscá-los a uma enciclopédia em CD-ROM. Coisas que agora nos nossos tempos não existem. A gente vai à internet e faz o que quer. Vai procurar o que quiser em qualquer língua deste mundo. fui gravar gravar portanto esse CD-ROM chamava a encarta era uma enciclopédia em CD que tinha uns excertos áudio muito mal gravados em várias línguas. Nós então podíamos aprender a dizer vamos imaginar 1, 2, 3, 4 em linguagem do Vietnam do Sul. Pronto. E tínhamos aqueles números. E eu fui buscar um número a cada língua e fui procurar línguas todas menos as línguas enfim mais vulgares digamos e fiz depois realmente uma montagem comigo a tocar piano em baixo há eu diria que há duas frases há uma frase quase tonal quase não totalmente tonal a descer uma primeira parte e há uma segunda parte a tonal também a descer. é quase como se fosse um antecedente consequente mas em duas linguagens totalmente diferentes eu improvisar em qualquer uma delas isso que está aí improvisado e por cima os números numa contagem decrescente em línguas que não lembro nem o diabo. Portanto houve aí esse esse trabalho para fazer essa pequena miniatura e ficou assim um ambiente sui generis penso. Vamos ouvir então Numbers de Paulo Bastos ouvimos Numbers uma peça de eletroacústica sobre o suporte de Paulo Bastos uma peça de 1995 estávamos a falar das tuas enfim da eletroacústica e do teu interesse por isso na algumas fases mas entretanto falaste de professores teus mas também de alunos entretanto porque uma atividade que é importante na tua vida é a de professor e falaste há bocado de passagem mas gostava de perguntar um bocadinho melhor como é que como é que pensas essa essa relação com os teus alunos e em que medida é que isso tem a ver com o teu com o teu lado de compositor sim tem tem que ter a ver tem que ter a ver a minha vida tu és professor neste momento no Conservatório de Braga sou professor no Conservatório de Música de Braga desde 1996 já há muitos anos já há muitos anos portanto e quando comecei a dar aulas passado pouco tempo comecei a dar aulas em 96 no ano 2000 aulas de composição aulas de não de análise e técnicas de composição e de introdução às técnicas de composição que é uma disciplina dada o chamado ITC como nós chamamos é uma disciplina dada aos meninos aos alunos do básico antes do secundário que prepara de alguma forma os alunos para outras linguagens eles ouvem música moderna trabalham outro tipo de coisas enfim é uma disciplina bastante interessante que ainda continua a existir no nosso Conservatório mas no ano 2000 por um sonho enfim um sonho de partilhado de três alunos e um professor um professor que era eu esses três alunos eram Ana Seara Sara e Osvaldo Fernandes foram os primeiros alunos do curso de composição o curso abre houve ali um sonho partilhado o curso acaba por abrir porque a escola tinha condições em termos de legislação para abrir o curso era uma possibilidade era uma possibilidade teórica apenas mas o que é um facto é que pusemos aquilo em marcha as coisas começaram muito devagar com um IMAC mesmo em termos de música eletrónica eles tinham música eletrónica e como punho tínhamos um IMAC tínhamos um teclado controlador MIDI tínhamos pouca coisa mas aquilo foi crescendo hoje em dia temos enfim uma sala condigna com quatro postos de trabalho de composição etc portanto o curso acabou por começar e hoje quando falo de mim como compositor e quando me sinto como compositor obviamente que como compositor eu vou estar sempre associado também não só ao facto de estar sempre a transmitir a novas gerações de futuros compositores a transmitir e a lecionar dentro deste curso e neste curso dou aulas de composição e não de ATC dou aulas de composição e de música eletrónica os alunos compõem começam a trabalhar logo desde muito cedo com música do início do século XX aliás é das primeiras coisas que eles sabem quando começam o curso é que quando entram no curso de composição a música a nossa música antiga como lhes costumo dizer é Stravinsky Bartók Debussy esta é a música antiga a partir daqui é tudo caminho para a frente e começamos sempre por nessa nessa com este espírito depois obviamente as coisas têm vindo a evoluir e e há cada vez mais alunos o curso continua muito ativo fez no ano de 2020 fez 20 anos o curso de composição e eu nunca consegui distinguir se por um lado em termos institucionais eu distingo claramente o professor do compositor eu costumo dizer quando entro no meu local de trabalho do conservatório que entra ali quem está a entrar é o professor portanto o compositor ficou lá fora mas quando saio imediatamente o compositor volta portanto e estas atividades apesar de institucionalmente serem diferentes e de eu não enfim não levar a minha música para a escola porque acho que não é esse o meu objetivo é formar alunos e alunos pronto que depois vão para o ensino superior a verdade é que a minha herança diária com estes alunos e com este tipo de trabalho é estar sempre a trabalhar com composição mesmo que seja para ajudar jovens compositores portanto acaba por acaba por haver uma clara mistura eu posso separar as coisas em termos institucionais e separo-as mas a verdade é que depois quando sou compositor também estou a ensinar a mim mesmo ou a aprender comigo mesmo é o processo é quase contínuo é um facto eu sinto isso hoje que há uns anos separava mais as coisas penso eu não só uma aprendizagem mas também o manter sempre vivas esse contacto com os com os materiais com as ideias com os sons com os sons com as técnicas com a nova música porque a música que eu hoje mostro aos meus alunos no conservatório nas aulas tudo que eu lhes trago de novo tudo que eu faço investimentos comprar partituras CDs etc já não são há coisas que se mantêm há coisas que são intemporais mas já não são as mesmas eu lembro-me de nos primeiros anos mostrar coisas aos meus alunos que eram iam acabar de sair quando os mostrei as primeiras vezes Caia Sariaô por exemplo aquelas coisas eram novas eram CDs novas eram coisas que estavam a sair naquele momento era uma música absolutamente nova estamos a falar no início de 2000 hoje estou a mostrar coisas há sempre coisas que estão sempre a sair portanto inovas e eu estou sempre de certa forma a atualizar-me nesse sentido para dar o melhor o que é que um professor de composição pode fazer para além algumas coisas já disseste dar a ouvir que é importante desde cedo mas também dar enfim dar os meios para a composição e as ferramentas digamos assim mas há mais há mais outras coisas que se possam ajudar no sentido de dizer a um jovem compositor como é que como é que deve fazer ou como é que pode descobrir o seu caminho digamos assim é mais isso sim penso que sim penso que há se por um lado existe um programa que eu próprio elaborei e que tento seguir e que vou seguindo mas cada vez faço de uma forma mais livre mas vou seguindo eles têm que aprender determinado tipo de coisas em determinado tipo de anos nos primeiros anos por exemplo nos primeiros dois anos por exemplo em termos de orquestração eles falam de todos os instrumentos estamos a falar desde desde a flauta desde a flauta em dó até ao último dos instrumentos dos acessórios na aula numa num set de percussão portanto estamos a falar dos instrumentos e eles vão acabar por conhecer todos os instrumentos técnicas de escrita o que é que se escreve o que é que não se escreve o que é que é bom o que é que não é porque é que isto não funciona numa tuba mas funciona num fagote vou dar um exemplo de qualquer bom porque é que há coisas que todas as especificidades da orquestração e da instrumentação eles aprendem técnicas de escrita teoria da classe das alturas pítulos de classe de set tudo eles acabam por portanto por ter muita matéria ao longo dos três anos mas a verdade e eu digo-lhes sempre isso e transmito sempre essa ideia é que o caminho digo-lhes sempre que são eles que o vão encontrar é diferente muitos muitos desse 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 testemunho que tem com os alunos acaba por se manifestar um bocadinho logo ali muito a orientação deles muitas vezes vê-se logo no secundário mas muitos deles seguem linhas completamente diferentes depois de saírem no secundário eu tenho alunos ex-alunos que saíram de lá que estão a fazer coisas inimaginavelmente diferentes completamente diferentes e isso pronto penso que de alguma forma tive alguma influência nisso porque sempre achei que eles devem fazer o que querem claro o que querem mas se me fizerem coisas de mau gosto eu estou lá para não os deixar se calhar podíamos ouvir mais uma uma das tuas composições Missae Breves assim em latim um Kyrie neste caso é uma composição para um coro de pequenos cantores de Sposende com órgão e obué órgão e obué com quem trabalhei muito o coro dos pequenos cantores de Sposende merece quase só uma uma parte sim porque já não é não é a única não é a única colaboração tenho muitas colaborações com eles tenho no ultimamente por acaso estamos a trabalhar menos mas tivemos muitas colaborações eu gosto muito de música coral e gosto particularmente de música coral infantil porque acho que ela é muito negligenciada na sua maioria maior parte da música coral para crianças é é de qualidade enfim duvidosa e as crianças merecem o melhor portanto e por merced e tu tens feito muita composição que tem a ver com esse universo portanto para crianças para crianças sim mas sempre e há algumas há sempre uma exigência muito grande sempre um repertório difícil para eles mas que eles gostam acabam por apanhar quando estamos a falar de um coro como o dos pequenos cantores de Sposende por exemplo é um coro com muita qualidade é um coro com uma uma grande versatilidade já fizeram obras de compositores enfim como António Pinho Vargas por exemplo portanto já estrearam obras é um coro realmente com um nível muito alto com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo já tive várias colaborações duas colaborações em disco mais uma colaboração para a APM para a Associação Portuguesa de Educação Musical tenho tido sempre algum trabalho com eles e é realmente um trabalho fantástico porque é um coro que corresponde quando eu penso que uma obra está se calhar é um bocado difícil se calhar não vão gostar engano-me que é precisamente essa que eles vão gostar mais quase sempre é um coro muito surpreendente para um compositor é muito interessante fazem um trabalho muito bom não sei se queres explicar um bocadinho o que é que musicalmente que é que se trata essa obra é uma missa é uma missa uma missa breve é uma missa com quatro andamentos portanto com o Quiri com o Glória o Sanctus e o Anjos Dei é uma obra que foi uma encomenda de parte do coro dos pequenos cantores de Spazendo e surgiu de um grande desafio o desafio foi a Helena Venda Lima a diretora do coro que me fez de uma forma verdadeiramente foi verdadeiramente um desafio porque eles propuseram que eu fizesse uma obra com o texto original o texto em latim texto sacro eu nunca tinha feito música com textos sagrados nenhum tipo de texto depois disso fiz logo a seguir duas obras mas foi um desafio muito grande porque a Helena foi uma espécie de provocação ela sabia que a minha área preferencial era a poesia e particularmente a poesia portuguesa é onde eu me sinto mais à vontade tenho muita coisa para vários géneros com música com poesia portuguesa no entanto ali fez-me aquele desafio porque primeiro porque sabia que eu não sou crente e que era uma mas sabia que eu iria viver os textos de uma forma intensa e vivi esses textos os textos são absolutamente incríveis são os textos que toda a gente conhece em latim mas lembro-me que foi uma altura um momento essa obra surgiu de como é que eu ia dizer como a ferro e fogo essa obra mexeu muito comigo escrever essa obra foi muito forte o ato de composição demorei bastante tempo escrevê-la mas posso dizer que foi um desafio que acabou por me fazer transcender algumas das coisas em que eu próprio acreditava em termos de composição e de técnica que eu se calhar não era capaz de fazer uma obra desse género e depois foi surpreendente como consegui pronto consegui fazer a obra pelo menos e foi nesse espírito que essa obra surgiu portanto esse é o que eu digo é o início é a abertura vamos ouvir esse início da Missaia Breves pelo Cor dos Pequenos Cantores de Esposende no órgão Diogo Zão e no Oboé Luís Filipe Alves uma obra também publicada em disco em 2019 de Missaia Breves de Paulo Bastos ouvimos Quiria de Missaia Breves de Paulo Bastos pelo Cor dos Pequenos Cantores de Esposende Diogo Zão no órgão e Luís Filipe Alves no Oboé uma obra de Paulo Bastos com quem estamos à conversa neste Música de Invenção e Pesquisa na primeira pessoa Paulo o tempo passa depressa mas gostava ainda de te perguntar este é um exemplo de uma obra que está editada em disco tu tens outras obras editadas em disco e também é importante a edição de partituras tens obras por exemplo editadas pelo Mic no mic.pt essa questão da música como é que como ela pode viver e não ficar só nas gavetas ser ouvida claro que é preciso fazer concertos e também promovê-los suponho que também o fazes mas para além disso essa questão dos enfim de suportes fixos para a música gravada editada possível de ser tocada por outros grupos isso é um trabalho importante para ti? Sim de de algum tempo para cá nos primeiros anos penso que nunca não pensava tanto nisso eu penso que a primeira vez que pensei seriamente nisso foi curiosamente há muitos anos em que eu tive uma partitura uma obra editada pela Universidade do Minho uma obra pedagógica para guitarras com várias peças de guitarra editadas num livro e na altura quem foi fazer a apresentação desse uma das pessoas que estava a fazer a apresentação dessa partitura no lançamento foi o Sérgio Azevedo curiosamente e o Sérgio Azevedo que me conhecia por causa de forma indireta conhecia-me por causa dos meus alunos e não a mim mesmo ele dizia que eu era muito low profile não sabia quem eu era mas quando conheceu a obra e viu aquela obra ficou foi muito elogioso foi lá a dizer enfim deu muitos elogios e foi a primeira pessoa a dizer que eu tinha que editar as coisas e começou-me a falar que sim as obras destas na gaveta e outras e eu tenho muitas e tal foi a primeira pessoa a alertar-me para isso curiosamente a um colega neste caso de compositor e a partir daí realmente comecei a ter alguma alguma comecei a selecionar as obras que achava que podiam ser editadas e tive o primeiro contacto na altura com a AVA com a AVA Musical Editions depois também fui tendo edições mas avulso de em revistas em revistas Música Sacra na Universidade do Minho e mais depois logo a seguir com o Mique também e entretanto agora também ou seja eu tenho eu tenho diria ovos em vários cestos sim entretanto também na Scare's Editions e em alguns projetos pedagógicos com o Europejo e da Editora enfim acaba por ter alguma na parte de edição algum trabalho que está a avançar ultimamente não o tenho feito em termos de CDs é que realmente há outro tipo de circunstâncias as coisas não partem normalmente de mim não tenho há um CD no pré-lo digamos assim há dois dois com obras tuas dois ou três sim um deles é possível ouvirmos uma peça desse um deles é possível ouvirmos hoje estudos irreflexivos dos estudos irreflexivos os estudos irreflexivos apresentar um bocadinho esta sim e este disco que está este disco que está para sair agora em janeiro esse e outro que também gostaria de referir se calhar o outro primeiro até antes de ouvirmos esse então o outro disco portanto é da Dora portanto é de um duo chamado Lefecto Ensemble que é da Dora Rodrigues a cantora e Rui Gama a guitarra que vão gravar um disco o disco vai sair em janeiro com a Artway e é um disco que portanto em que vão gravar uma obra minha chamada Cinco Canções de Miguel Torga lá está a poesia a poesia sempre sim estes estudos reflexivos portanto são uma encomenda também de um grupo chamado Kinetics Duo o Kinetics Duo é um duo de vibrafone e saxofone com o Fernando Ramos no saxofone e com o Jeffrey Davies no vibrafone eles acabaram de gravar durante o período do verão esta obra e entretanto também penso eu em janeiro ou em dezembro ou em janeiro não se sabe se ainda vai ser este mês ou em dezembro o disco estará por aí a sair com obras de compositores portugueses entre os quais esta minha obra chamada estudos irreflexivos que são um conjunto de peças e neste caso a proposta que eu trago é apenas a última peça uma peça curta no minuto e quarenta e tal chamada rotundos e que faço aqui uma espécie de pré-estreia da obra que eles próprios eu pedi-lhes autorização para mostrar nesta entrevista no contexto desta entrevista este este excerto da obra no fundo estamos a falar de um excerto da obra então vamos ouvir em primeiríssima audição este rotundos de Paulo Bastos pelo Kinetics Duo Fernando Ramos no saxofone soprano e Jeffrey Davis no vibrafone escutámos rotundos um dos estudos irreflexivos de Paulo Bastos de um disco que está para sair em breve pelo Kinetics Duo saxofone e vibrafone Paulo já não temos tempo para mais mas penso que foi uma boa porta de entrada pelo menos para quem não conhece a tua música pode procurá-la também no teu site falámos destas edições das partituras tudo isto também pode ser encontrado aí portanto as pessoas poderão procurar um pouco melhor Paulo Bastos compositor professor muito obrigado pela tua presença obrigado eu que agradeço música de invenção e pesquisa e até breve e bons continuações de todos estes trabalhos muito bem obrigado obrigado eu terminamos aqui este música de invenção e pesquisa lembramos que o programa pode ser ouvido também em podcast no RTP Play um programa que teve a apresentação de Pedro Boleu e a coordenação de Jacob Tchepa uma muito boa noite e a apresentação de Pedro Boleu e a apresentação de Pedro Boleu e a apresentação de Pedro Boleu Obrigado.